Quando uma garota gosta de um cara, ela dá a ele dicas visuais de que está interessada. Realmente, são tantas que eu nem enxergo. Bandido depois de fazer a bomba com todos os fios da mesma cor. Esse cara tem uma inteligência desbalanceada. Eu com oito anos depois de falarem, quem chegar por último é a mulher do padre. Como motivar o homem a fazer qualquer coisa. Eu, tiro seis em um trabalho. Eu, no quinto ano. Eu, no terceiro ano do ensino médio. Isso aí, meus casas. O pai tá on. Quando o cara que trollou a sua partida passada, cai dessa vez no time inimigo. Ele. Você. Eu acho que eu. 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 Eu acho que eu. Tomei no... Se baixou é porque roda. O meu PC, dois minutos depois. Eu. Se a voar atacos de cultura, vine na voz narrando os melhores memes de animes em vídeos curtos ou os famosos shorts. Se você quiser ver mais memes assim é só deixar o like nesse vídeo E é claro, reza a lenda que se você for inscrito no canal, o seu anime favorito vai ganhar uma nova temporada Então não perde tempo e clica no botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever Agora, bora para os memes Eu treinando pra bater no médico que viu minha namorada nascendo pelada Quando alguém entra no meio do episódio A pegada é essa aí Eu com a minha dureza Vou ser o cavalo mais duro Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Tô vindo pela primeira vez A minha namorada quando eu tomo meu remédio de esquizofrenia Sumiu Os jogos influenciam as pessoas Jogadores de Just Dance Dá licença que eu vou entrar no High School Musical Aí a sua mãe te bate na frente dos seus amigos Mas você não quer passar vergonha Eu achei que você fosse um pouco mais forte Eu nem doeu Alguém fala Kimário Eu na quinta série Eu mudo minha VPN pro Egito As mães solteiras na minha região Não importa pra onde eu vá Elas sempre estarão lá Se duas mulheres grávidas brigam É como se os dois bebês estivessem Fazendo uma batalha de Mecha Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder que beia A única incontência Capaz de superar Uma forma suprema Meu Deus É muita inteligência Pra uma pessoa só Senpai por fora O senpai por dentro Ai eu não gosto de spoilers Na minha época Não percam O próximo capítulo de Dragon Ball Z Será Frieza perde a luta Deixa de ser fresco Que em Dragon Ball não tem isso não Quando fico sabendo Que o meu anime favorito Recebe uma continuação Não importa o local A hora Tem que ser comemorado Quando seu amigo Tira 2 na prova E você tira 2,5 Logo verei a cara de surpresa Daquele miserável Como é bom ser Superior Faustão Coloca um vídeo de pessoas Se machucando feio Ou acontecendo alguma coisa Horrível e ruim Todo mundo em 2013 Como é bom rir Das coisas ruins Que acontecem com os outros É É um pensamento do mal É Mas é engraçado Mulheres Amiga Briguei com meu namorado Hoje Tô tão triste Homens quando balançam A garrafa de café E não tem nada Eu Eu só queria um cafezinho Otaku Ah e não sei porque as pessoas Criticam tanto a gente Os otakus Por que será né amigos Por que? Meu time é eliminado no interclasse Eu Não consigo entender Nós do Sayajin Somos guerreiros invencíveis O que significou Essa derrota Vergonhosa Não consegui parar Aqueles desgraçados Eu sabia que eu poderia ter pisado Naqueles insetos Eu sabia A masculinidade de um homem É tão frágil Que ele não pode tolerar Ouvir uma música feminina Sem sentir ofendido Isso que eu chamo de música De cultura Esse negócio de casamento gay É mó viadagem Esse cara Transcendeu Aí a sua namorada Está discutindo com o pai dela E ela diz Meu namorado Não tem medo de você O fim chegou Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer E esses desenhos Vai parar de assistir quando? Desenho A desgraça Tu chamou meu anime De desenho Protagonista desbloqueia Uma nova transformação Vilão após Levar o primeiro soco O mais engraçado É que é isso mesmo Jogadores de Fortnite Quando eles vencem a partida E eles lembram Que não fizeram a dancinha Antes de acabar Não Deus Por favor Não 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 Eu Mano Eu fui muito bem Essas oito questões Estavam fácil demais Amigo Oito Você virou a folha? Eu acho que eu 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 acho que eu Tomei no... Eu aumento levemente o tom de voz Enquanto eu estou discutindo com a minha mãe A minha mãe no mesmo momento Eu não faço mais amizade com vocês não Socorro Minha mãe me perguntando Como são as pessoas da escola Eu Não tem qualquer empatia ou consideração Tinha um deles que era tão idiota Que chegava ao ponto de esquecer o que tinha ido fazendo banheiro O outro era um babaca que só se importava consigo mesmo Tinha um setinho que só se importava com a opinião dos outros O idiota que agia sem pensar E os dois otários que viviam atrás dele A gente estava lá cercado Por todo tipo de gente Os dias que eu passei lá foram um verdadeiro inferno Em resumo A escola é um presídio Eu com a minha namorada Por que você me chamou pelo nome? Eu com os meus amigos na cal Eu sou mais do que suficiente pra matar e enterrar você em alguma cofa Esse cara é mais engraçado Quando você termina o anime em um dia e a próxima temporada lança em um ano Tô triste e não tô feliz Eu vou chorar Eu chorei bastante já Aquela referência Referência formosa Referência bem animada Referência bem feita Eu carregando meu amigo após ele fingir ser gay Pra ver umas meninas peladas E enfiar um pinto De 30 centímetros na bunda Na festa do pijama delas Você seguiu até o seu limite Bravo soldado Cada vez que você é derrotado Você se torna mais forte Os jogadores de Dark Souls Aqui nós constrói fibra Não é água com músculo Menina que eu gosto senta perto de mim Eu me segurando pra não peidar Eu não estou mais aguentando Ah, mas o Saitama nunca perdeu pra ninguém Mosquito Oh Nem sempre a vitória consiste na Derrota do seu oponente Mas sim na vitória por sobrevivência Mandei um Oi minha Kunoichi Ela respondeu com um Oi meu Hokage Esse é o dia mais feliz Da minha vida Eu não sei o dia mais feliz 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 Eu não sei o dia mais feliz